Não acredito, daqui a pouco vai começar a pré-estreia da versão brasileira de quando topo o sino e não tem um lugar pra eu sentar. Não, entre o Bernardo e a Pamela tem um lugarzinho. E aí Pamela, tudo bom? Ah, tudo ótimo. Na verdade o lugarzinho é entre a Pamela e a Bia. Pamela, ó. A gente se sente brincadeira comigo. Daqui a pouco vai começar a pré-estreia e não tem um lugar pra eu sentar. Ah, Dudu, calma, não fica bravo. Sabe por que você tá de pé? Porque a gente te escolheu como apresentador oficial do Quando Topo o Sino versão brasileira. Sério? É. Mas, gente, eu não preparei nada pra falar. Ah, não se preocupe, Edu, a gente tá aqui pra te ajudar. É, até porque a gente não quer que você pague meu amicão, né? É, seu cara. Tá. O Quando Topo o Sino é super divertido. E muito emocionante também. Sim. Ai, é um seriado assim tão romântico. Muito, muito. E fala de amigos. É, e sobre o colégio. Não, peraí. Sobre a melhor parte do colégio. Claro, claro. Mas fala principalmente sobre quando toca o sino. É. É isso aí. Então é o seguinte. Dudu, fica tranquilo. Ó, faz assim, ó. Respira. Fica calmo. A gente confia em você. Você vai conseguir. Vai lá, Dudu. É, Dudu, você vai conseguir. A gente tem certeza absoluta. Tá ok. Vamos lá. É. Deu branco, gente. Ai. Calma. Tá. Já sei. Então por que a gente não canta uma musiquinha de seriado pra ver se eu relaxo um pouco, né? Vamos lá. Muito bom. Então vamos nessa. Estamos esperando o quê? Dudu, Dudu, vem cá. Vem cá, Dudu. Sabe o que que é? Como você é o apresentador, você tem que falar a música que a gente vai cantar, né? Senão... Verdade. Vai. É. Então, especialmente para o Disneyon do Disney Channel, a galera do Quando Toca o Sino cantando Lá Vô Eu. Vamos lá. Lá vou eu, lá vou eu. Na minha estou aqui, fazendo o meu papel. O meu lema é ser feliz. Meu limite é o céu. Sempre fui o centro de tudo Tudo é festa aqui no meu mundo Enquanto o sino não tocar Lá vou eu, lá vou eu Vou levando como dá Tô na boa, o mundo é meu Mas eu sei o meu lugar Tudo bem, sei que bem lá no final Tudo vai ficar legal Lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu Na revista você me vê Minha vida está no ar O meu rosto na TV Minha voz no celular Acostumei com essa vida Tudo de bom na medida Enquanto o sino não tocar Lá vou eu, lá vou eu Vou levando como dá Tô na boa, o mundo é meu Mas eu sei o meu lugar Tudo bem, sei que bem lá no final Tudo vai ficar legal Lá vou eu Daqui posso ir pra onde quiser Até hoje ninguém nunca me parou Pra mim isso é apenas mais um show Por isso eu canto assim É tão bom ser quem eu sou Lá vou eu, lá vou eu Vou levando como dá Tô na boa, o mundo é meu Mas eu sei o meu lugar Tudo bem, sei que bem lá no final Tudo vai ficar legal Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Tô levando como dá Tô na boa, o mundo é meu Mas eu sei o meu lugar Tudo bem, sei que bem lá no final Tudo vai ficar legal Lá vou eu, lá vou eu Tô na boa, o mundo é meu Lá vou eu, lá vou eu Obrigado.